Olá, galerinha. Bom dia, não vou dizer pessoal, porque eu sempre falo bom dia, pessoal. É, eu aqui, Ted Giacomini. Eu, Luciana Borges. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Luciana e Ted, quem está chegando aí pela primeira vez. E hoje nós temos aqui um desafio. O que é o nosso desafio de hoje? Ai, desmontar essa piscina. Porque eu estou sem tempo, estou muito ocupada. Eu nunca consigo desmontar. Eu já consegui tirar a água dela. O que ela tem? Pode mostrar aqui. Isso aqui, ó, eu coloquei. Ele é fechadinho, eu até tenho que pegar lá dentro. Isso aqui é para reutilizar a água da piscina. Bato uma mangueira aqui. Ele tem um buraco aqui, ó. Só que nós somos muito inteligentes. E isso aqui tem uma lombinha, tá? A caída está para lá. E a gente deixou isso aqui, aqui. Se estivesse para lá, a água estaria escorrendo fácil. Olha o estado da água. Eu tentei limpar, já escovei. Ai, que legal, começou a chover. Agora começou a chover. Então, isso aqui que tu estava mostrando é a saída de água, certo? E aí tu colocou a saída de água para o nível mais alto. Consequentemente, a água não escoa. É isso? É isso. Nós deveríamos ter colocado esse escoamento da água para o outro lado, onde tem um caimento. É, só que eu pusei no motor, né? Que o motor fica aqui. Por isso que eu botei para esse lado daqui. Senão o motor vai ficar para lá. Sim. Não deu muito certo essa piscina aqui esse ano. Porque o que que acontecia? Eu quase nem usei essa piscina. Nem enchi toda ela. Porque aqui já é a rua. E aí, todo mundo viajando a gente tomando banho. A gente não fechou. Aqui, pessoal, já é a frente da casa, né? Que vai para a rua. Então, a Luciana não sentia muita vontade, né? É, dentro da piscina ninguém via nada. Mas quando entrava na piscina... Ela quer colocar uma... Tem que fechar isso aqui. É, uma cobertura na grade ali para ficar mais à vontade. É, é verdade. Então, assim, qual vai ser nosso plano, amor? Nós vamos desmontar ela. É, acho que tem que tirar isso. Né? Para poder tirar água, lavar e guardar. É isso? É isso. O desafio de hoje? É. Vamos mostrar aí para o canal. Eu estou tentando, que eu estou para... Porque eu até tirei um pouco de água dela com balde, mas ficou muito cansativo. Aí vamos registrar aí para o pessoal ter uma ideia de como é esse trabalho... Tirar isso aqui. Que é mais cansativo, né? Fiquem aí, galerinha, até o final do vídeo, que a gente vai dar ótimas dicas aí sobre essa piscina. Best Way. Então, pessoal, nós estamos aqui hoje, né? Para registrar aí a desmontagem da nossa piscina Best Way. Uma piscina de mais de 8 mil litros. E aí, eu recomendar para vocês, quem quiser saber notícias sobre a piscina, a gente tem informações. A gente tem um outro vídeo aqui no canal que tem bastante... Mais dois vídeos da montagem. Falando sobre a piscina, de montagem, desmontagem. Na verdade, desmontagem é hoje, né? A gente vai estar fazendo... A gente nunca fez um vídeo sobre a desmontagem, que é a parte mais chata, né? É. E tem um vídeo sobre ela. Até que tinha muita gente pedindo, mas por falta de tempo, e o tempo está instável, chovendo e tal, acabei não enchendo ela toda. Acabei nem usando quase a piscina esse ano. Usei pouquíssimo. E aí, a gente ficou devendo o vídeo para o pessoal, só que a gente não conseguiu gravar. Não deu tempo e a gente também não encheu ela toda. Então, esse ano foi horrível, porque a gente quase nem usou a piscina. Sim. E a desmontagem é mais chata, porque daí a gente já usou, né? Agora tem que limpar e guardar, que é a parte mais chata. Mais chatinha. Então, fiquem aí até o final do vídeo, para ver aí as informações que nós temos para vocês. Ó, pessoal, nós estamos aqui filmando a Luciana tirando os pés, né, amor, de apoio ali da piscina. Ela tem um engate, deixa eu filmar. Ó, tem um engate. Ó. Pessoal, essa abertinha que tá mais pesadinha. Ó, aí aperta ali e tira, ó. Esse é o pé da piscina. Aí a gente vai tirando todos esses pés dela aqui, ó. Pra... Pra depois a gente poder tirar o restinho da água que sobrou. Ó, Luciana tá tirando ali. E embaixo ele é preso naquilo ali, ó. E uma alça, né, amor? Ali embaixo. Segurei. Segurar aqui pra ti. Vai tirar o outro ali, ó. Pra gente mostrar bem pra vocês. Uma joaninha. Ó, aperta. Só tem que cuidar que ela já tá ficando sem... Ó, tirou, aperta lá. Aqueles ficam velhos, eu acho. Tem um engate, né? Que tu tem que apertar ali o botão. Ó, tirou. Pronto, ela já tá ficando agora sem sustentação. A minha ideia não era fazer isso, né? E ali embaixo tem aquela alça ali, ó. Que é preso o pé da piscina, ó. Uma alça plástica. Agora vou desligar... É a sujeira. Vou desligar a câmera aqui pra mim poder ajudar a Luciana. É porque senão eu vou fazer tudo sozinha. Então, galera, tiramos aqui, ó. Tô mostrando pra vocês. Esses são os pés ali de apoio da piscina, né? Desmontamos todos esses pés. Aí a piscina ficou no chão. Ó, aqui, ó. A escada depois temos que desmontar também. Tem uma escada. Tem uma escada ali, ó. Que é a escada pra entrar dentro da piscina. Que a gente tem que desmontar toda ela também. Dá bastante trabalho, né, amor? E pra quem não sabe, a gente mora no Rio Grande do Sul. Então, o normal, estamos em abril, era pra... Está friozinho, já? Pois é, a Luciana falou que era importante a gente dar essa explicação. É o porquê que estamos desmontando a piscina. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente monta a piscina no verão, né? Dezembro, usa ali janeiro, fevereiro, março no máximo. Depois fica muito frio. Depois a gente desmonta a piscina, guarda e monta no verão de novo. Porque fica acumulando sujeira, né? Não tem porquê. E até um dos motivos que a gente não coloca a piscina de chão aqui. Porque a gente usa muito pouco, né? É. E a gente acaba... Esse ano foi atípico, a gente não foi pra praia. Mas, geralmente, a gente vai pra praia também bastante. Lembrando que esse ano a gente não foi nem uma vez pra praia no verão. Por causa da pandemia. A gente foi uma vez no inverno, porque a gente tinha que resolver uns problemas lá. Mas a gente não chegou nem na areia da praia. Até a gente... Acho que a gente foi de roupa, de máscara. Porque aqui teria um espaço, a Luciana já pensou várias vezes, e a gente colocar uma piscina, né? Uma piscina de chão. Teria um espaço pra colocar uma pequena aqui, mas acaba a gente ficando na dúvida por causa disso, né? É, até a gente tinha estudado o caso de tirar essa escada, se fosse pra colocar uma piscina de chão. Colocar essa escada pra lá. E daria uma piscina de chão. É, aqui tem uma escadaria. Esse contrapiso a gente fez esse ano. Inclusive, já tá um buraco ali. Um pequeno buraquinho. Um pequeno buraquinho. A gente fez o contrapiso aqui pra colocar a piscina, porque antes a piscina ficava lá nos fundos. Eu gostava mais lá, na piscina lá. Porque aqui a gente acaba não usando esse pátio aqui na frente. Ficou bom porque não ficou espaço aqui, né, amor? Mas ficou ruim porque não tem privacidade. É. Agora vamos terminar... Dava preguiça de tomar banho. Vamos ter que desmontar e lavar ela toda, né, amor? Isso que é trabalho, né? E eu tentei fazer isso sozinha, mas não consegui. A Luciana tem que me chamar. Se eu ia gravar, eu não ia conseguir gravar e vincar. Ó, agora a gente vai ter que desmontar esses ferros, né, amor? Tirar todo esse restante da água e lavar ela. É. Vamos lá. Vamos aos trabalhos. Hoje eu tava tirando de baldinho a água daqui de dentro. A baldinha eu ia demorar mesmo. Vai, a gente vai. Eu não sabia que o contrapiso ia ter que cair mento lá pra cá. E aí, amor? Muito trabalho, né? Uhum. Mostra o que virou pra si. Olha a sujeira. E ganhamos... E ganhamos reforço. Ó, sol. Já choveu, já fez sol. Ai, que reforço mais lindo. Leite, senta. Senta. Ah, que linda. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Você é muito educada. Quando não arranca os meus vasos, as minhas flores dos meus vasos, quando não cava buraco, você é muito educada, menina. Que linda. Vamos. Ó o sol. Ó, tem mais um ajudante, meu pai. Quer pai? Já. Já. Deixa eu só... Ver se tem mais ajudante aqui. Macuim! Olha lá. Quanto ajudante nós temos. Ó, os ferros da piscina estão aqui. Ei, crianças. Quanto é que ansia linda. E antes a piscina eu ficava aqui, ó. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Eu tô começando a me arrepender de limpar. Que te arrepender nada. Olha aqui a piscina gerada. A gente vai ter que lavar. Eu tô passando as minhocas e tô botando pra terra. A Luciana achou até minhocas aqui no chão. Três minhocas. As minhoquinhas ali no meio. E aí eu coloco elas pra terra. Aqui, ó. Uma bem... Bem magrinha. Olha a sujeira dessa piscina. Pra lavar tudo isso. Guardar, dobrar e guardar. Foi no domingo. Hoje é domingo. Domingo. Programa de domingo. Esse aí. Não, o nosso programa de domingo tá mais tarde. Que hoje nós vamos sair. Vamos lá, então. Vamos terminar. Depois de muito tempo sem vaquear. Vamos terminar essa limpeza. Tem um pulo aqui também, né? Então, concluímos aqui a desmontagem da piscina, né? Uhum. Um pedacinho de pátio. Ali atrás, ó, que tava ela. Só está a lona. E uma dica que nós gostaríamos de dar a respeito da piscina, pra quem tá pensando em comprar uma piscina Best Away, mais de oito mil litros como a nossa, é ter um lugar para guardar ela, né? Muito ferro. Depois da desmontagem. A lona é muito grande. A lona que segura a água dela ali, no caso. Ela é um tamanho bem considerável. E a ferragem dela também. Tem bastante ferro ali. E tem que ter um espaço aí na casa de vocês pra guardar ela num lugar seguro, né, amor? Uhum. Eu até comentei com a Luciana que as traças... É, eu boto num saco de bando de tecido. E eu boto um monte de napitalina. Um cupim. É um bicho que come também, né? Um cupim devora madeira. Imagina se não vai devorar plástico. E traça também. Come tecido, come esses tipos de coisas. Se vocês não guardarem ela num local bem seguro, tá arriscando a perder piscina. Aí até no ano passado eu coloquei medo em ti, né? Falei porque vai dar bem. É, eu botei várias. Se não tá arriscando a perder. Imagina se for a piscina já era, né? A lona dela já vai dar vazamento. E aí a ferragem dela também é bastante, né, amor? Então assim, finalizando, né, pessoal? Fica a dica aí. Vale a pena. A piscina é muito boa. A gente se divertiu muito aí no verão. Quem tá pensando em comprar, ela é uma piscina que tem qualidade, né? O material é muito bom. Ela é... Piscina é boa, né, pai? Ela é resistente. Como os mosquitos. Ninguém tomou banho aqui. Caô não tomou banho. Caô tomou? Tá. Então, recomendamos aí pra vocês. Quem tá pensando em comprar piscina, pode comprar que vai ser um produto de muita qualidade. Tá bom, galerinha? Um abraço aí, um beijo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.